Vamos lá então para as regras de como vai funcionar o nosso desafio, tá bom? Eu não vou estender esse vídeo aqui, eu não vou falar muita coisa. Eu vou estar colocando um PDF aqui, um texto aqui embaixo para vocês entenderem por escrito como funcionam as regras do desafio. E por que tem regra? Tudo que a gente se dispõe a fazer tem uma receita de bolo, tem um programa que a gente precisa estar fazendo ele funcionar. A gente não pode fazer tudo somente da nossa cabeça, senão a gente não consegue os melhores resultados, né? A gente tem que ter todo um passo a passo. E essas vão ser as nossas regras. São regras não para privar vocês de alguma coisa ou para punir, tá? Mas é o passo a passo, né? Para vocês poderem conseguir os objetivos de vocês, tá bom? Então vai estar aqui na descrição, nesse PDF que eu vou colocar abaixo. E olhem com calma, tirem as dúvidas depois ali no grupo do WhatsApp que a gente vai ter também. Para vocês poderem estar atingindo um melhor objetivo e não ter dúvidas, tá? O principal da gente conseguir atingir o nosso objetivo é a gente ter certeza do que tem que ser feito. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E estar contribuindo tanto para vocês mesmo quanto para o grupo. Porque às vezes uma dúvida de alguém é uma dúvida de muita gente, né? Então as perguntas coloquem no grupo. Perguntas sobre treino coloquem no grupo. Perguntas sobre alimentação coloquem no grupo. O meu e a Nuta a gente vai estar lá o dia inteiro para ajudar vocês, tá bom? Fica de olho nas regras aí. Até o próximo vídeo.